Fala pessoal, hoje em dia eu vou jogar esse jogo do ganso, oi gente, vamos lá, será que é speedrun, vamos ver né pessoal, se eu progresso, carregando, simulador de ganso, que jogo louco, começa aqui, x, oi pai, olá, deixa eu ver aqui, pessoal, o rosa é meu pai, e esse daqui é o dono laranja, sou eu, esse daqui ó, é o meu acumbico mais laranja, vamos lá, o que tem que fazer aqui, o meu acumbico mais laranja, pressiona A para correr, A, se eu segurar aqui, segura, 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 se abaixa, segura, 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 se abaixa, e o que é que abaixa, a, tá, aqui é no, cada controle aqui é um diferente aqui, a pegar coisas de pressiona B para usar seu bico a então aqui para vem para cá ah tá e sai parece um louco carregando as coisas dos gansos traquinas vamos lá isso corre pai corre pai vai vai gente se inscreve no canal do Ricardinha aí dá aquela força aí sim lá eu não você tá levando esse troço para onde que tem que fazer aí eu quero eu quero isso ó agora tá dois camsos chegamos aqui no lago não tinha aqui no lago vamos fazer lá o sanduíche tem os objetivos né vir aí no no select tarefas entrar no jardim molhar o jardineiro roubar a chave do jardineiro fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol eu sei como vamos lá então tem que fazer montar o piquenique né pegar as coisas aqui levar aqui para cima vamos lá tem que ser aqui está dois plays aqui aí tem que usar aqui o controle de papai vamos usar o para nos ver o que que você tá aqui porque você tá de camisa a gente tem que não não o filme não vai colocar a câmera não vai ter aqui pai por favor e vamos lá vamos montar nosso piquenique aqui e se colocar a câmera vai pesar o jogo vai travar tudo aqui que a gente tá gravando e o nosso PC é meio fraco e aqui não tem uma aqui que tem que fazer agora ela tem que ir para mim perturbar o jardineiro né nossa já tava um pouquinho ali né o papai vai entrar aqui ó confundir pensava que o seu era o meu a tem que abrir ali para chamar a atenção do jardineiro né lá vem ele quando ele abrir a gente passa lá para dentro para perturbar ele não vai 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 vamos lá pega o rádio rádio para o nosso piquenique pega lá pega o rádio não deixa pra lá vamos pegar vamos pegar aqui os bagulhotes ali que tá faltando piquenique entrando no jardim entramos ah não ah não cenoura 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 esconde a cenoura esconde a cenoura esconde a cenoura esconde a cenoura esses patos são muito tranquilo rapaz o que que tá faltando aqui vamos lá tem que levar o negócio aqui eu pego aqui logo o que que tá faltando aqui ah vou pegar aquele negócio aqui vem 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 catei 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 corre corre mané corre corre ele tá vindo pega o bagulho traquina é caramba pegou ali o vidro de gelatina não né gelatina ali não é gelatina pega pega vai vai pega isso já sei que fazer lá você tem que chamar atenção dele mano vem pegar rouba pegar o negócio aqui para montar o seu piquenique lá você vai levar esse troço para onde? pra lá para a gente perder esses correntinho aqui ó agora esses patos são muito traquina cara que isso tem que levar o piquenique o negócio a gente não pode separar muito senão não consegue fazer tem que andar tem que jogar peraí peraí me dá essa cenoura me dá essa cenoura me dá essa cenoura me dá essa cenoura peguei 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 vim pro lago tem que jogar no lago a chave já era perdeu o playboy vim pra cá vim pra cá tem que jogar ali o bagulho pronto deixa aqui oh meu deus depois tiver precisado dessa chave aí a gente vai precisar isso para nosso piquenique que tá rodando você aí vai lá aí tá procurando a chave perdeu o playboy vim pra cá vim deixa um piquenique aí logo ainda tá faltando coisa vamos pegar lá maçã maçã já tem uma maçã limpa aí já tem uma maçã limpa aí tem que pegar o o potinho lá de gelatina lá corre corre tem que ser esperto aqui passar lá na parte ei tem que fugir pra cá ô pai ô pai eu quero pegar traz aí eu quero pegar a gelatina peguei 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 corre 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 perdeu 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 corre vem pra cá isso vem por aqui pra ele não pegar de volta co-SE se ele vir atrás entra no lado vai 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 meu Deus Ó, pra atrapalhar ele, ó, tranca a porta. Ele tá procurando rádio. Ó a rádio jogada dele. O rádio tá lá. Vão, tem que pegar, tem que faltar mais coisa aqui. Vê o objetivo aí. Vê o objetivo. O que que tem que fazer? Ah, fazer o jardinheiro usar o chapéu, o lancinho no laguinho. Ah, o lancinho. O lancinho aqui, negócio de puxar o mar. Usar o chapéu de sol ou não sei? Vem aqui como se faz. Nossa, vamo embora. Papai, não é assim que se... Papai, primeiro tem que fazer ele pegar o chapéu de sol ele. A gente não acabou os objetivos aqui ainda no jardim. Mas ele, mas isso é um objetivo. Ah tá, vai, vai. Vai, vai. Tá esconder o chapéu, tá esconder o chapéu. Isso, ele vai pegar aquele chapéu de sol. Ele vai pegar o chapéu de sol. Tem que pegar aqui, ó. Vamos lá. O lancinho é isso aqui, pai. É, puxar aqui. É a bola, olha. É isso aqui que tem que levar. Vai, 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 vai. Agora, o coisa tá aberto lá, mano. Tá fechado, Ricardo. O portão, como é que eu vou parar com isso aqui? Esse aqui não vai passar no buraco. Passa pra cá, cara. E usou o chapéu de sol, mas só que o seguinte. Tá fechado. Tá fechado. Pera aí. Deixa encostar o lancinho pra cá. E aí você abre o negócio lá pra... Pra chamar ele. Tá. Tem que abrir a torneira lá. Abre a torneira. Tem que fazer o objetivo do lancinho. Vai, vai lá. Esses... Esses gantos são muito tentados, mano. Abre a torneira. Espera ele abrir. Tô esperando. Tem uma visita aqui, cara. Quando ele for abrir, eu vou puxar o lancinho. Vai. Ih, a chave dele. Tá tranquilo. Pai, tá ali, cara. Tá ali na água. Coloca na água. Tá pra cá, ó. Pega lá. Senhor pai. Ele precisa disso. Vai jogar, ó. Não vai ficar trancado. Não quebra a cabeça, né, gente? Isso aqui pra fazer as omissões aqui. É simples, mas é bem difícil esse jogo aqui. Tem uns puzzles pra... Aí, tá procurando a chave ali, ó. Pega a chave, coloca ela no portão aqui pra pegar. Isso. Deixa ele sair, deixa ele sair. Deixa ele sair. Pegou assim, pegou assim. Pegou assim. Pega assim, eu ajudo você aí. Vê. É pra cá. Esconde, esconde. Ajuda você aqui. Olha lá, vamos lá. Vai, vai. Isso é muito duro. Deixa segurando. Vambora, vambora. Ó, pai, eu peguei o chapéu dele. Meu Deus. Vambora. Chama a atenção dele pra ali. Ih, caramba, onde caiu um ancinho? Pare. Corre, 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 corre. Olha aí, vou pegar aqui. Ele tá em outro lugar. Vem, pai. Pera aí, tem que pegar um ancinho aqui. Olha aí. Vai mais pra cá. Não chama, que era... Como é que eu vou puxar o negócio aqui? Tem que levar pro lago. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Solta, solta, solta. Não, solta nada. Tem que levar pro lago. Assim no lago. Isso. Pronto. Ai, pelo menos. É a permissão. Vamos lá. O que é que tem que fazer agora? Vê aí, Nando. Vê aí no... Fazer um piquenique, levar toalha do piquenique. Piquenique, sanduíche. Que toalha é essa, gente? Não tô sabendo essa toalha. Deixa essa toalha. Tá. Térmica, rádio, fazer jardineiro, martelar, polegar. Onde é que tá essa toalha aí? E onde... Não precisa dessa toalha. Cadê o rádio? Precisamos do rádio. Esse aqui, né? Fazer um piquenique pra lá, antes. Ó, ele vai martelar. Vai. Tem que ir na hora, quando ele vai mais forte. É? Sim, com o martelo. Ó. Quando ele ir mais pra trás, a gente faz o pó no X. Que ele vai martelar o dedo. Vem aqui. Vamos ir juntos. Vamos juntos. Quando ele for mais pra cá pra bater, a gente faz um pá, pá, pó, pó. Vamos ir juntos. Vamos lá. Machucou o dedo. Abriu, abriu, abriu. Peraí, deixa eu pegar esse negócio aqui. Peraí. Isso! Meu Deus. Ah, já sei. Ele vai comprar um outro troço. É. Tem que esperar ele levar. Deixa ele encostar o negócio ali. Ele vai deixar ele em cima. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Pega, pega. Esconde, esconde. Esconde. Ele mata. Esconde assim. Ah, esconde. Ó. Escondeu. É. Ô, merda. Tem a minha negação. Deve eu ver o troço dele aqui. Não, 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 não. Ela vai levar embora isso aqui. Tchau. Perdeu o negócio. Isso, playboy. Isso, playboy. Isso, playboy. Bem, passamos aqui pra uma outra parte do mapa. Eu não consegui achar a toalha lá. O que tem que fazer, não? Pai, tem que fazer isso te seguir, cara. Vamos pegar a cenoura. Que é mais fácil de segurar, né? Peguei aqui. Ô, mano. Ô, mano. Grajana, Grajana, vai. Vai, Grajana. Grajana. Vai, vamos pegar. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi lá pegar e tirar os negócios do piquinho aqui lá. Cadê? Aí, ali. Ai, corre. Corre. Isso, distraí. Corre. Vem, vem, vem pra cá. Vem, vem, vem. Nada, mulher. Eu tô indo, mas eu não consigo. Vai, pega. Deixa que eu pego. Vai, deixa que eu pego. Melhor que eu pego. Deixa que eu pego. Ô, cara. Vem aqui. É difícil, cara. Ô, meu Deus. Mas tu tá pegando, tu tá pegando. Peguei. Peguei. Peguei, eu peguei. Peguei, eu peguei a chave. Peguei a chave. Peguei. Aqui, ó. Ô, cara. Tu esqueceu isso. Tu esqueceu isso. Vai, vai. Vai, vai. Vem pra cá, pai. Vem pra cá, pai. Vai. Ih, chama ele, chama ele. Vai, vai. Não, 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 não. Porra cá, porra cá, porra cá. Porra cá. Você não. Nunca vai pegar de mim. Meu Deus, ó. Vem pra cá, seu pai. Vai. Sai pra lá. Ô, cara. Tem que deixar lá na... Na feirinha. Na feira. Começa na mulher. Na feira. Ah, tem que deixar ali onde ficam as ferramentas. Vai, vai, mulher aí. Ih, quem é? Droga, gente. Me deixa eu pegar isso. Ô, mulher. Chata. Vamos quebrar a vassoura. Quebrar a vassoura. Dá pra quebrar a vassoura. Quebrou. Objetivo aqui. Quebrar a vassoura. Pega esse aqui. Ô. Ô, ô. Ai, Deus. Tá um... Coisa aqui. O que tem que fazer aqui? Levar a vassourinha aqui também. Só por causa de... Coisa. Tem que colocar na cestinha aqui. Tem que colocar na cesta. É verdade. Mas vai. Ele tem que colocar na cesta o bagulhete. Vamos distrair ele de novo. Vamos lá atrás do jardineiro. Vê se ele vem pra cá. A gente esqueceu que tava gravando. É, pessoal. Tá gravando. Só que o joguinho é bem difícil. É verdade. Missão aqui. Nossa, a gente não para de rir, né, pai? É. Ô, cara. Você é o chato. Peraí, peraí. Espera um pouco. Fica mais perto dele. Chega mais perto dele. Porque, peraí, tô preso aqui. Ai, meu Deus, pai. Seu pai. Vai pra filha. Venham, vamos lá. Chega mais perto dele aqui. Porque ele perdeu a... Tem que ficar um pouco perto. Aqui, chega um pouco perto. Porque ele vem atrás. Isso. Nunca fica muito longe dele, não. Se joga, eu já coloquei em cima da mesa. É de cima da mesa. Aí agora a mulher não deixa. Olha, é chata. É bem mais complicado. Olha, é chata. Aqui, coloca aqui, ó. Isso. Aí. Meu Deus do céu! Sai daqui! E esse garoto aqui? Papai, vamos naquele óleo meditivo? E aqui, o que tem que fazer? Aparecer na TV. O que tem que fazer aqui, cara? Pra chamar a atenção do cara, pra ele abrir a mulher, abrir a porta. Você aqui tem pra cá? Uh, futebol! Quero jogar futebol. O jogo não é tão fácil assim, não. Vou jogar futebol. Futebolzinha. Vai que é sua. Atafarel. Papai, já sei. Assusta aquele menino. Tem um garoto aqui que tem que fazer ele usar o óculos. Outro óculos. O óculos errado. Tem que fazer ele se esconder. Vai lá, tem que... Ah, desamarrar. Ah, pega o óculos, pega o óculos. Isso. Agora eu vou pegar, tem que pegar, ó. Deixa em qualquer lugar, deixa em qualquer lugar o óculos. Isso. Agora eu tenho que pegar um outro. Fazer ele usar um outro óculos. O óculos errado. Tem que pegar um ali, no mercado. E pegar aqui no mercado, aqui, ó. Vai. Corre, 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 corre. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Tem que dar pra ele aqui. Aqui. Vem pra cá. Ela pegou, pegou o óculos. Pega um óculos lá. Peguei, peguei. Aí, vem pra cá, vem pra cá agora. Me deixa eu pegar. Toma. Pegou. Ele colocou o óculos errado, ó. Fazer o menino usar o óculos errado. Uma das missões... Pai, já sei o que fazer. Ó, assustar esse menino. Até aquele troço. Ah, tem que assustar ele. Vai. Grazana, grazana. Ele vai correr lá pra dentro do... Da cabine telefônica pra se esconder. Vai lá. Sai da frente. Isso. Agora sai daí. Vai, você tá aí dentro. Como é que ele vai se esconder? Eu queria ficar dentro junto. Não dá. Fazer alguém comprar suas próprias coisas. Fazer alguém... É... Conseguiu. Ele veio, ó. Trouxe o negócio e ele veio... Ele veio comprar de novo. Tá, vamos fazer ele se esconder depois. Vai. Que isso? Tarefas também. Que isso? Ficou bugado. Ah, não tá aberto ainda. Vai. Espanta aí. Vamos jogar aí. Colocar e fazer ele se esconder lá dentro do... Ele vai se esconder lá dentro. Empurra a porta. Empurra a porta. Aê. Chega aí, manézinho. Prender o menino na cabine telefônica. E agora? Ih, peraí, peraí, peraí. Ele vai sair, não vai? Vai. Vai sair, vai sair. Cumpriu mais um objetivo aqui. Peraí. A gente tem que aparecer na câmera. Aparece. 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 Aperta o botão. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Pronto. Aparecei na TV. Aparecemos. Novo item da lista de tarefas. Não vou sair daqui. Eu vou ir pra MC na TV. Entramos. Olha aqui, olha aqui, olha. Olha, se esconde. Se esconde. É isso. Olha a televisão. Vamos assistir água. Quanto joga. Qual o objetivo aí mais? Vê aí. Vê o objetivo aí. Tem que fazer. Meu Deus. Tá aparecendo na TV. Peraí, peraí. Opa. Olha, tem umas tarefas lá embaixo que a gente não fez ainda. Fazer compras, colocar a cesta de escova de dente, papel higiênico, escola, cabelo. Tá. Ah, a escova de dente deve estar onde estava. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma missão aqui. Peraí. Olha que tá a escova de dente. É, não tava aqui. Por aqui. Eu vou levantar aqui. Esconta aqui, pai. Escondida. Desligar aqui. Isso. Desligar o rádio, né? Gente, onde é que tá essa escova de dente? Um tomate? Ah, tem que colocar o negócio na balança, né? Pai, distraie ela. Meu Deus. Eu quero colocar a coisa na balança. Pai, coloca a coisa na balança. Isso. Ela vai lá e tira de novo. Olha só. Não tem que ter, gente. Proibido ganso. É verdade. Tirou a roupa, pai. Hã? Tu tirou a roupa. Calor. Eu não. Meu Deus, eu ia colocar tudo na balança. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, gente? Tem um negocinho aqui. Eu quero colocar na balança, mano. Por que que ela tá procurando? Não sei. Ó, tá quase... Olha ali, olha ali, olha. Colocar a mão. Foi. Fazer balança, Luar. Colocar as coisas na balança, mano. Colocar as coisas na balança, mano. É bem difícil isso aqui, mano. Ahahahah. Ahahahah. Tchau, pessoal. É isso aí, gente. Deu muito tempo, sabe? A gente ficou meio grande. Espero que vocês tenham gostado aí do... Sim. Ganso... Gushy's Time. Esqueci o nome. Ganso o jogo do ganso. Ganso o pai, ganso o filho. Não, não, não. Ganso tem que destruir a amizade da mulher. Beleza? Tchau, tchau, gente. Ganso assusta. O garoto fica louco, mano. Te dá pau. Deus assusta. Peraí. Tchau.